Antes, eram os outros que decidiam por nossa beleza. Isso é bonito, aquilo não é. Ouvimos em silêncio o debate sobre a aparência feminina. Mas nossa voz ganhou força e voou para fora de suas gaiolas. A luta pela conquista da própria opinião não foi fácil. E ainda não é. Há muito o que fazer. Mas hoje, uma coisa é certa. Decidir por sua beleza só cabe a você. E mesmo com o passar dos anos, a escolha dela sempre será sua. Ela se tornou a prova do tempo. Pois o importante é olhar para o espelho e se encantar com o que vê. Essa é a verdadeira essência da beleza. Vivare. Beleza toda prova. Agradecimentos. 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 Obrigado.